Hum, o ano 2000 entra pra nossa história como o ano do Brasil 500 anos, mas teve o Pug, teve o Luciano Hulk, teve a chegada do Harry Potter e teve muita notícia, teve também algumas perdas, gente que marcou a vida de muita gente e infelizmente partiu no ano 2000. Você quer saber de tudo, mas tudinho mesmo, das coisas importantes que aconteceram naquele ano? Então, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, aperta no sininho que o bloco social te conta tudo. Hum, oi gente, na tecnologia o ano foi barcado pelo bug do milênio, nada se apagou, tinha o jogo da cobrinha, muita gente curtiu, muita gente jogou, até o narrador aqui. The Sims, então, era um jogo que estreava naquele ano e marcou a vida de muita gente. Na televisão brasileira, Caldeirão do Hulk, o Luciano Hulk, deixava a banda e estreava na Globo. Estreava também Laços de Família, uma novela que marcou época. Teve uma cena da Carolina Tickman que entrou pra história da TV brasileira. Quem lembra? Já na música, o pagode dominava e Belo deixava o grupo soueto. Nas boybands, N5 que lançava Bye 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 Bye. Você lembra? O lançamento do KLB, Kiko, Leandro e Bruno, foi no ano 2000, muita menina babu. As fofocas eram entre Jennifer Aniston e Brad Pitt, também tinha Preta Gil, casada ou namorando Caio Blá e tinha casados. Isso mesmo, Eliana e Roberto Justus, acreditem ou não. Mas tinha no cinema, Harry Potter, chegando ao Brasil após três anos no ano 2000. Pré-monição, então, muita gente comentava, não se falava em outra coisa, a não ser do pânico. Que filme de assustar levou muitos jovens daquela época aos cinemas. Na política, Vladimir Putin ganhava sua primeira eleição na Rússia e parece que está lá até hoje. George Bush foi eleito presidente dos Estados Unidos e aqui no Brasil o presidente era Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Mas muita gente que viveu aquele ano lembra mesmo é do Brasil 500 anos. A Globo espalhou relógios por todo o Brasil. Teve um festão dia 22 de abril quando o Brasil completou 500 anos de descobrimento. Mas, infelizmente, teve muita gente que a gente perdeu e até hoje deixa muita saudade. Confere aí. Se você lembrar deles... Hum... Se você lembrar deles, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha Eu vou te contar a história dos últimos 500 anos pra gente, brasileiro Então curte o blog social, segue e se inscreve que eu te conto tudo Tchau, tchau!